Inspira 4, 3, 2, 1 Segura com o ar 4, 3, 2, 1 Expira 4, 3, 2, 1 Segura sem ar 4, 3, 2, 1 Inspira 4, 3, 2, 1 Segura com o ar 4, 3, 2, 1 Expira 4, 3, 2, 1 Segura sem ar 3, 2, 1 Inspira 4, 3, 2, 1 Segura com o ar 4, 3, 2, 1 Respira 4, 3, 2, 1 Segura sem ar 4, 3, 2, 1 Inspira 4, 3, 2, 1 Segura com o ar 4, 3, 2, 1 Respira 5, 2, 1 4, 3, 2, 1 Segura sem ar 4, 3, 2 Inspira 4, 3, 2, 1 Segura com o ar 4, 3, 2, 1 Respira 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Segura sem ar 4, 3, 2, 1 Inspira, 4, 3, 2, segura com ar, 4, 3, 2, expira, 4, 3, 2, segura sem ar, 4, 3, 2, Inspira, 4, 3, 2, segura com ar, 4, 3, 2, expira, 4, 3, 2, segura sem ar, 4, 3, 2, Inspira, 4, 3, 2, segura sem ar, 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.